Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde para você, estamos iniciando mais um show da tarde ao vivo, hoje é dia 9 de janeiro, o ano é 2019, estamos em pleno verão, temperatura está hoje, vamos dizer assim, uma temperatura gostosa, gostosa. Se tratando, falando de verão, a temperatura está sim, uma temperatura gostosa e o nosso retorno está uma maravilha, eu consigo ver você também pela televisão, pela Prime TV, canal 23. E televisão é algo assim muito sério, televisão, algo muito sério, o que você fala depois não tem mais como você passar a borracha. A gente sabe que para a pessoa chegar a ser um padre, um padre tem que estudar muito e além de estudar tem que ter vocação, tem que ter vocação, para ser padre tem que ter vocação. Então, para ser padre tem que estudar muito, qual é a função do padre? Não é atender os ricos, é atender os pobres, assim diz a Bíblia, a Bíblia que está falando não sou eu. Então, o padre que acha que é bacana, que só quer atender rico em não sei do que, não, a função do padre é atender aquelas pessoas que mais precisam. E as pessoas que mais precisam são os pobres. Aí, se o padre é bom, se o padre tem um trabalho fantástico, ele começa a chamar a atenção do Estado, do Brasil, e aí ele pode chegar a ser bispo adjunto, depois ele pode ser bispo cardeal e até concorrer a Papa. Então, quando a pessoa chega a ser bispo, é porque ele tem assim muita qualidade, quem chega a ser bispo tem que ter muita qualidade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o trabalho que hoje os padres, o trabalho que os pastores hoje fazem, eu digo os padres, os pastores de verdade, aqueles que têm vocação. Não estou falando daqueles corruptos, aqueles que mentem, aqueles que ficam sacaneando, que traem, não estou falando desses caras. Estou falando dos padres, tipo o padre Léo, que já nos deixou, o padre Hélio, aqui da nossa igreja de Santa Rita de Cássia, o padre Maneca, pastores, temos bispo ao seu. Estou falando de pessoas que não mentem para as pessoas, que não enrolam as pessoas, que não traem as pessoas, é isso que eu estou falando. Porque quando eu fico ao lado de um padre de verdade, ou de um pastor de verdade, meu Deus, que coisa boa, que coisa bacana. E nós temos que acreditar neles, nos padres e pastores, porque eles são a salvação da lavoura. Eles são as pessoas importantes. E agora, eu recebi um vídeo, um vídeo, onde o bispo, o bispo de Apucarana, estava celebrando uma missa, e toda missa tem uma homilia. Onde, nesse caso, o bispo estava falando da primeira leitura, da segunda leitura, estava falando. E o nome do bispo, bispo Celso Antônio Marchione, ou Marchione, ele estava dizendo o seguinte, no vídeo, no vídeo, que nós não deveremos ver a Rede Globo de forma alguma, de forma alguma, o bispo falando, no vídeo, que já está circulando por aí. E que a Rede Globo é um demônio, principalmente as novelas, que falam, estragam as famílias, rompem as famílias, não são exemplos para as famílias, entendeu? Eu gosto muito do verde, né? Eu gosto muito do verde, por isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui também faz parte do cenário do show da tarde, né? O verde, bacana, né? Então, o bispo, ele também é corajoso, né? Ele dizendo que a Rede Globo é um demônio dentro das nossas casas. Eu estou falando isso porque está lá no vídeo, né? Não tem como me desmentir, né? Bom, eu, Tadeu Soares, particularmente, quando as minhas filhas eram pequeninas, hoje uma tem 38, a outra tem 30 anos, as duas são casadas, já me deram netos, e dentro da minha casa eu nunca passei a novela da Globo, de forma alguma. Quando eu era pequenininha, tem aquelas novelas do SBT, que era uma novelinha bem gostosinha, né? Meu pé de laranja Lima. E essas novelas que a Globo apresenta aí, ó, meu Deus, meu Deus, que afronto. Elas só falam em desgraça, só em desgraça. Elas não falam como proteger um casamento, Elas não falam como recuperar alguém que seja dependente químico, dependente alcoólatra. Elas não falam como o filho pedir a benção para o pai, para o avô, eles não falam. Então, o bispo aqui, o bispo Celso Antônio Macchione, que bispo importante, né? Eu queria conhecer esse bispo. Porque tem padres que falam, mas tem padres que não falam, né? Tem padres que não falam. Esse não é padre. O padre que fala, ele tem que falar a verdade. E depois, ele citou também um capítulo, que está na Bíblia, né? Que fala muito com relação a essas coisas de adultério, enfim, homossexualismo, enfim, né? Então, ele falou um vídeo muito bacana, interessante. No show da tarde, por exemplo, no show da tarde, No show da tarde, a gente procura... O nosso programa não tem censura, não tem censura. O nosso programa não é um programa para criticar ninguém. Não é para diminuir ninguém. Não é para confrontar ninguém. O nosso objetivo do show da tarde é sempre levar informações às pessoas. Lógico que quando chega alguém que não tem o respeito pelo telespectador, pelos internautas, a gente desloca, a gente desloca. A gente desloca. A gente desloca. Porque não vale a pena a gente estar comungando, comungando com pessoas que não têm esse olhar. Então, que a gente fique sempre atento e que a gente comece a valorizar a nossa família. Porque enquanto você é jovem, está tudo certo, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode agredir a sua namorada. Como tem homens covardes que batem em suas namoradas, batem na sua esposa. Tem homens covardes. E ainda bem que agora elas estão denunciando. Ainda bem que elas estão denunciando. E quando não matam, e quando não matam, quando não matam. Então, eu vi uma coisa muito bonita na televisão da ministra. Parece que é a ministra da educação. Que o homem é o azul e a mulher é o rosa. Eu achei isso muito bonito. Eu achei isso muito, muito, muito bonito. Eu não vou entrar nessa seara do homossexualismo, de lésbica. Cada um é dono do seu nariz. Cada um faz aquilo que acha que deva fazer. Se o cara é gay ou homossexual, o problema é dele. O problema é dele. Eu sigo a Bíblia, né? Eu sigo a Bíblia. Eu, eu. Dentro da minha ignorância, eu sigo a Bíblia. A Bíblia fala do homem e a mulher. Agora, se o cara é, se ela é lésbica, se o cara... O problema é de cada um. Eu não vou criticar ninguém. Eu não vou criticar ninguém. Então, eu achei muito bonito. Eu achei-se muito agradável. Eu achei muito oportuno essa ministra falar que o homem é azul e a mulher é rosa. Eu achei muito bonito isso. Outra coisa também que eu achei bonito, na posse do nosso presidente, é que a mulher dele discursou em Libras. Eu achei assim muito bacana. E depois ele beijou o marido, um beijo na boca. Eu achei isso muito bacana. Porque nós temos que fortalecer o casal. Nós temos que fortalecer a família. Porque quando a gente não tem família, nós somos ateus. Quem não tem família é ateu. É órfão. E principalmente quando a gente fica doente. Quando a gente fica doente, não é dorzinha de barriga. Não é uma dorzinha de cabeça. Não é um nervo ciático que você não consegue andar. Não estou falando disso. É quando é uma doença pesada. Um câncer, um AVC. Que aí você tem que dar banho. Você tem que dar comidinha na boca. Você tem que trocar fraldas. Você tem que ficar no lado 24 horas. E quem é que fica? Quem é que fica? Quem? Quem? Quem é que fica? Não. Tchau. Eu vou embora. Então é nesse momento, é nesse momento, que aí a família vale. Não tem aquela historinha que eu não sei se eu já contei para vocês. Um casal, aí com seus perto dos 80 anos, aí a esposa teve ozaime. Ozaime. Aí ele e a esposa, os filhos casados, tudo moravam fora e ele não tinha mais como controlar a esposa. Aí consultou os filhos e colocou ela numa clínica geriátrica. E nessa clínica geriátrica, ele, todos os dias, ele ia tomar o café com ele, com ela, às 9 horas. E ficava o dia inteiro. E depois ele voltava para casa e ela ficava na clínica geriátrica. E ela sempre contava a história linda, 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 linda. E ela tem ozaime, já não sabia mais quem era o cara. Aí, de madrugada, ele sentia uma dor muito forte no dente. Aí ligou para o dentista. O dentista bom é aquele que o celular fica ligado 24 horas, né? Aí ligou, ó, o seguinte, não tem problema, só pode vir aqui amanhã, às 7 horas que eu atendo o senhor. Aí chegou lá às 7 horas. O dentista não tinha chego, chegou 8 horas. E aí o João, que é o vovô, andava de um lado para o outro. Aí o dentista chegou, por que o senhor está preocupado agora que é 8 horas e tal? E não é que eu tenho que ir lá tomar café com a minha esposa, ela me espera todos os dias, às 9 horas, toma café comigo. Aí o dentista diz, por que o senhor está tão preocupado? Ela nem lhe conhece mais. Ela já está com mal de ozaime, ela nem lhe conhece mais. Aí o João, né, o vovôzinho, as lágrimas correram, quase sem conseguir falar, ele disse, é, doutor. Ela não me conhece mais, mas eu a conheço muito bem. Então é assim, quem tem família tem o paraíso. O paraíso do passado, o paraíso do presente e o paraíso do futuro. Vamos fazer um grande programa hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2009. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo pela Prima TV, mais um Show da Tarde. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. A Tardeira é especializado em gastronomia regional. Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco. A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha sua melhor data. Contato, 4898477-2505. Ou através do e-mail, chefededevieira.com. E curta a nossa página. CM Engenharia. Respeito se constrói. Infinity Filmes, especializado em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes, fazemos placas, fachadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial, películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes, fone 3374-6381. Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso, associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco. SS Móveis Sob Medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 4899147-3378-98461-0959. Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. O nosso convidado especial dessa quinta-feira é o renomado cirurgião dentista, Dr. Magnus Couto. Dr. Magnus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiro, agradecer a sua pré-disposição em atender a nossa assessoria, para que a gente pudesse levar aos internautas e aos nossos telespectadores informações. Quem usa prótese total, precisa ir ao dentista? Precisa. Precisa e deve ir ao dentista com a mesma frequência que a pessoa que tem os dentes. Porque erradamente se pensa que, pelo fato de ser uma prótese, não precisa fazer manutenção, higienização. E a prótese, por ser um material acrílico, ela é poroso, ele vai juntar mais placa bacteriana aderida do que o próprio dente. Então, é importante fazer uma visita periódica para a gente estar, olhando essa prótese, a questão da adaptação dela em boca, o acúmulo de possíveis fungos, porque pode desenvolver candidíase. A gente faz uma limpeza nessa prótese, caso tenha placa aderida, né? E para ver se está tudo ok, se está tudo certinho, se não precisa fazer um ajuste. É bastante importante, sim. Assim como os dentes harmonizam, ficou ali grudado no dente o tártaro, nas próteses também tem essa questão, né? A prótese junta tártaro tanto quanto os dentes. Dentes, né? Também, sim. Então, e também nós estamos zelando pelos nossos dentes, né? Exatamente. Então, é o que a gente sempre fala, é um investimento, né? Conseguir usar uma prótese, o paciente investe e tem que fazer a manutenção para manter essa prótese em dia, né? Às vezes o paciente chega no consultório para tratar de um dente... Por exemplo, o paciente usa a prótese superior, total, mas tem alguns dentes inferiores. Então, vem... Ah, tô com uma dor de dente embaixo ali, aquela coisa toda. Aí, se a gente vai dar uma olhada na prótese, tem fungo, candidíase. O palato dele, o céu da boca ali, tá todo machucado, né? E ele não faz nem ideia. Aí, ele diz, ah, tem uma ardência ali, mas é normal. Ele diz, não, não é normal, você tá doente, entendeu? A gente vai olhar a prótese, a gente olha a prótese do paciente ali, tá com mais tarta do que se tivesse os dentes, propriamente dito. E ele acha que a dor é normal. Então, a gente tem que fazer a higienização, sim. Tem que fazer. Para escovar os dentes com carvão de bambu, o doutor Magnus recomenda? Então, tá essa febre aí do clareamento dental, escova com isso, escova com aquilo. Então, tem um site na internet aí vendendo carvão de bambu, né? Um pozinho pretinho, baratinho, né? Chega aí em 30, 60 dias na casa. O pessoal tá escovando direto com esse negócio. Aí, eu só tenho um aviso pra dar. Tem um cirurgião bom ali, em areias, que vai reconstituir os dentes daqui a uns tempos. Porque vai furar esmalte, vai dar problema. Não é recomendado a escovação com carvão vegetal. Seja ele qualquer tipo que seja, tá? Isso é um produto perigoso, ele é abrasivo, ele acaba com esmalte dental. Vai causar sensibilidade. Vai deixar branco? Vai. Deixar bem clarinho. Mas vai causar problema no esmalte. A médio e longo prazo vai ter problema sério. Então, a ideia é sempre consultar um profissional, né? Clareamento dental é feito com cirurgião dentista. Profissional capacitado pra fazer o clareamento. Se precisar escovar com algum componente que vai ajudar, dar uma clareada, o cirurgião dentista é o profissional capacitado pra indicar esse produto, pra fazer o acompanhamento do uso desse produto. Não se deve usar indiscriminadamente, assim, qualquer tipo de produto que seja, mesmo que nacional, vendido em farmácia, como tinha há alguns dias, produtos pra clareamento dental. E agora, carvão de bambu, né? Sim, carvão de bambu. No Oriente, lá, Japão e China, é bem comum o uso desse produto. Eles têm como hábito deles. Vende em mercado, farmácia, em qualquer lugar vende o carvão de bambu. Porque ele é uma madeira mais pura, mais refinada, né? E é diferente desse carvão de acássia que se tem aqui, que antigamente se escovava os dentes com carvão, né? Então, era o que tinha, não existia creme dental, ou era sabonete, ou era carvão. E acaba que, por ele desmineralizar, é uma questão de química, né? Ligação química. Carvão é carbono, né? O carbono, ele vai fazer ligações com outros elementos e vai formar elementos novos, acaba desmineralizando esse dente, né? E desmineraliza o esmalte, deixa o dente mais suscetível a sofrer erosão. Então, esse carvão de bambu, o doutor Magnus, não o aconselha? Não, não recomendo de jeito algum, é contraindicado o uso de bambu, de carvão. Seja qualquer tipo de carvão, na verdade. E a tatuagem, tatuagem dental? Tatuagem dental é uma... Já teve uma febre da tatuagem dental um tempo atrás, aí o pessoal, essa semana me perguntaram, doutor, se você coloca tatuagem dental? Eu fiquei lembrando assim, sim, sim, coloco. Aqui ainda ninguém me pediu pra pôr, mas eu tô pensando em voltar a uma moda, porque é uma coisa interessante, é gostoso de trabalhar com isso. Eu tô pensando, inclusive, em fazer a fotografia da pessoa no dente. Ah, tem a foto do namorado, quer botar no dente. Tem a foto da mãe, quer botar no dente. É um procedimento totalmente... Não tem... Não é invasivo, tá? Ele não estraga o dente. É mais uma brincadeira mesmo, sim, é pra zoar, né? Então a gente coloca uma figurinha no dente, passa um verniz por cima, não causa dano nenhum, absolutamente nenhum. É uma brincadeira gostosa. Verão chegando, né? Vamos brincar. E a durabilidade dessa imagem? É bastante durável, porque eu uso um componente que a gente usa na restauração, né? Então, ele é o verniz da restauração. Então é como se fosse uma... E não prejudica os dentes. Ah, em absoluto. Não, em absoluto. Não prejudica em nada. Um negócio de modismo, né? Exatamente, né? Vamos lançar a moda. Todo mundo lança uma moda, então vamos lançar a moda. Vamos fazer tatuagem dental, sabe? Teve uma época que o pessoal fazia piercing dental. O piercing dental, há de se ter cuidado. É diferente. O piercing dental, a tatuagem dental, são duas coisas diferentes. O piercing, a gente... Por ele ser um elemento em relevo, é necessário fazer um pequeno desgaste no dente. Aí eu já não sou muito a favor. Você está fazendo um desgaste para pôr um elemento para brincadeira, né? Acho que não é tão interessante assim. Se é o caso de... Ah, eu tenho que fazer uma restauração. Então você já vai fazer um desgaste no dente. Aí de repente... Ah, eu queria maquiar com um piercingzinho. Aí a gente bota um estrazinho ali, aquela coisa toda, da maneira correta, né? Até é interessante. Mas a pessoa tem o dente saudável. Eu quero botar um piercing. Assim, já não concordo muito. Mas a tatuagem, né? Por não... A gente não precisa nem passar broca no dente. Não é absoluto. É só uma colagem de um adesivinho ali e um vernezinho. E as pessoas que colocam ali o piercing na boca, hein? O piercing... Na língua, enfim. É freio de língua, língua, freio do lábio superior. Muitos vão dizer que... Ah, não acontece nada. Que nem a frase, né? Não dá nada. Eu não sei se aqui em Santa Catarina o pessoal usa muito essa frase, mas no Rio Grande do é muito incomum. Ah, não dá nada. Não dá nada. É perigoso. É perigoso. Por dois motivos. A partir do momento que você coloca um artifício, um material dentro da boca, você está fazendo com que tenha mais um elemento de retenção de sujeira. E dentro da boca são tecidos nobres. A mucosa é muito sensível, a gengiva é muito sensível, os freios, as brilhas são sensíveis, a língua tem muita inervação, muita vascularização. Então, se você colocar um piercing na língua, você pode pegar um nervo, você pode pegar uma artéria, você pode pegar uma veia, você pode ter perda de sensibilidade. Fora o acúmulo de sujeira naquele orifício que fica ali. Junta a placa, essa placa pode causar uma inflamação, pode causar uma infecção. Piercing no freio labial, pode causar infecção de freio, pode causar o rompimento do freio, pode causar acidentes de... vai prender em alguma coisa, às vezes é uma alimentação mais dura, vai beijar, de repente se empolga lá, gruda, o cara usa aparelho, a menina usa piercing, engancha tudo e eu quero ver como vai fazer para tirar. Então, assim, é meio complicado. Piercing oral é complicado. Então, o piercing, o piercing nos lábios, na língua, enfim, o doutor Magno, por toda a sua bagagem, o seu currículo, não recomendaria? É, não é que sim, não é que não se use, mas usa-se com parcimônia, né? Vamos usar com cuidado. Também fazer a manutenção, né? Uma visita ao dentista para fazer uma manutenção no orifício, uma limpeza, porque o pessoal coloca o piercing e esquece, deixa ali, né? E será que aquele metal de fato é inerte para o corpo? Será que ele não vai te causar alguma coisa? Será que não tem sujeira naquele orifício? Então, é de se ter bastante cuidado. É mais um alerta, assim, né? Uma advertência. Uma advertência. Uma advertência. Hoje, as pessoas fumam cigarro convencional e também utilizam drogas. Vários tipos de drogas ilícitas, né? Isso aí pode trazer prejuízo grave aos dentes? Sim, não só para os dentes, mas principalmente para os tecidos moles envolvidos, né? Na questão de manter os dentes em boca. Hoje, a gente sabe que um cigarro tem mais de 120 componentes tóxicos. Muitos falam, ah, é a nicotina. A nicotina é o vilão menos perigoso de um cigarro. Então, assim, o câncer de boca, o câncer de esôfago, câncer de mucosa, né? Grande parte desses cânceres têm envolvimento do fumo. A questão do acúmulo de tártaro, periodontite, a fumaça do cigarro é muito tóxica, né? Deposita esse material tóxico na gengiva, no periodonto e acaba prejudicando esses tecidos que pode, sim, causar perda dos elementos. Uma coisa que acontece num paciente que fuma é quando a gente vai fazer um exame. O paciente chega no consultório para fazer um exame de rotina. E nós sempre fazemos, a gente faz um exame chamado de sondagem, né? Então, a gente pega uma sonda, que ela não tem ponta, e passa na gengiva desse paciente para ver se ele tem um sangramento, né? Tendo esse sangramento, o paciente está com gengivite e a gente vai tratar. O paciente fumante não vai apresentar esse sangramento, mesmo que ele esteja doente, porque os vasos capilares da gengiva são fechados pelo fumo. Então, o cigarro, ele mascara a verdade do exame. Então, às vezes o paciente tem um problema periodontal instalado, a gente faz a sondagem, não tem a resposta do organismo, que seria o sangramento, que é o nosso sinal clínico de problema, e acaba que o cigarro mascara isso. Então, para ver a gravidade do fumo. E o fumante, ele pode perder o dente? Sim, pode perder. Grande parte dos pacientes que perdem dentes, tipo, ah, o dente caiu inteiro, amoleceu e caiu inteiro, ele é fumante. Ele é fumante. Infelizmente, as pessoas não ligam uma coisa à outra, dizem, ah, mas eu fumo há anos e não perdi o dente ainda, mas vai perder. Quer dizer que o cigarro, ele é um terrorista, então? É um terrorista, ele é um terrorista. Se a gente fosse classificar ele como um terrorista da Al-Qaeda, vamos dizer assim. O cara é uma das coisas piores que tem. Outra coisa, pós-operatório, se o paciente foi fazer um procedimento de extração, ele não vai conseguir parar de fumar. A gente sempre pede 24, 48 horas sem cigarro. Causa necrose. Você está com uma ferida aberta, você vai jogar ali 120 tipos de toxinas em cima daquele ferimento. Aí você pode ter um quadro de alveolite seca, alveolite úmida, que são quadros de complicação pós-operatória muito dolorosos, nos complica a vida depois para conseguir resolver tudo em função do fumo. Então, o cigarro só prejudica. Só prejudica. Aquela história do que a pessoa compra pasta de dente, e essa pasta de dente, ela consegue clarear os dentes aí? É mito ou é verdade? Alguns cremes dentais têm componentes na fórmula que são abrasivos. Então, o abrasivo tem a capacidade de desgastar o esmalte dentário e fazer um certo clareamento. E essa questão do abrasivo, do desgaste, que é o risco. Então, assim, alguns cremes dentais vão clarear seus dentes? Sim, vão clarear seus dentes. A que custo esse clareamento vai acontecer? Essa é a questão. Pode remover o esmalte. Exatamente. O esmalte, ele é o cérebro do dente? O esmalte, ele seria o escudo de proteção do dente. Nós temos a dentina, que é a cor do dente, que é a parte mais interna, é mais amolecida, e o esmalte, que é a parte mais endurecida, que é o invólucro do dente, que seria o escudo do dente. Então, usando abrasivos, você vai estar tirando o escudo do seu dente. Então, o doutor Magnus não recomenda que as pessoas utilizem esse tipo de pasta de dente que dizem no seu rótulo ali que clareia o dente, deixa o dente clareado? Sem o acompanhamento profissional, não, não recomendo. Ah, tem que ter acompanhamento profissional. Com o acompanhamento profissional, em que momento se usa um creme dental desse? Nós vamos fazer um clareamento no consultório. Eu, ou o profissional, vai fazer esse clareamento com todo o cuidado necessário. Então, você vai ficar uma semana sem fazer o procedimento. Por exemplo, o senhor chega no meu consultório hoje, a gente faz um clareamento dental. Fizemos a primeira sessão, eu vou fazer todo o isolamento da sua gengiva, vou aplicar o laser, o ácido certinho. Na semana que vem, será a sua segunda consulta. Entre essa consulta de hoje e a próxima, eu vou lhe indicar um creme dental clareador para que o senhor mantenha o efeito nessa nossa sessão. Mas aí eu estou supervisionando esse uso, entendeu? É por um tempo determinado e a gente está fazendo acompanhamento. Aí sim, para uma questão de manutenção, porque o túbulo do seu dente está aberto, em função do ácido, o senhor vai fazer uma alimentação, né? E essa alimentação tende a pigmentar aquele trabalho que a gente começou a fazer de despegmentar. Então, o agente clareador supervisionado, ele entra como um coadjuvante. Aí sim. A principal higiene que nós deveremos fazer é antes de dormir. Exatamente. A principal escovação é antes de dormir. Nem todo mundo dorme à noite. Mas então, a principal escovação, de fato, é antes de dormir. Que pela fisiologia, né? De desenvolvimento da bactéria, aquela coisa toda, é nesse momento que ela tem mais potencial destrutivo. Pessoa que tem um carie, uma carie no dente e fica protelando, protelando, qual os prejuízos? As pessoas chegam no consultório e dizem assim, ah, mas é caro o dentista, né? Caro é a sua espera, entendeu? Caro é a sua espera. Justamente por isso que o senhor está falando agora. Eu tenho uma carie pequena. Se eu esperar três meses para ir no dentista, essa carie deixa de ser pequena e pode se transformar em um canal. Então, você vai pagar X, iria pagar X para fazer uma restauração, você vai pagar Y para fazer um tratamento de canal. Aí é o tratamento que é caro. Não, né? Queremos só agradecer a presença do renomado cirurgião dentista, doutor Magnus, Magnus Couto, por ter aceito o nosso convite para que pudesse nos orientar, informar, comentar tantas situações que nós temos dúvidas. Pode colocar de novo o telefone ali do doutor Magnus, porque ele tem um trabalho fantástico, um trabalho comunitário, um trabalho importante aqui em Barreiros, aqui em Areça. O doutor Magnus, Magnus Couto, eu agradeço a sua vinda no Show da Tarde. Peço, por favor, que vossa excelência também deixe a sua mensagem de Natal e Ano Novo. E em 2019 nós estaremos juntos novamente. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada de participar do programa, de poder falar sobre odontologia, que é uma profissão que eu amo tanto, e poder orientar as pessoas sobre odontologia, que eu percebo que tem essa falta de orientação. O profissional dentista tem o hábito de não conversar com o paciente, não proporcionar esse momento de elucidação. Então, eu só tenho a agradecer. Com certeza, ano que vem estaremos juntos, sim. Eu desejo um Feliz Natal a todo mundo, boas festas, bom Ano Novo. Vamos aproveitar com responsabilidade e com cuidado, para que no ano que vem está todo mundo aí de novo. Agradecer a produção aí pelo apoio. Achei bastante legal, na semana passada, quando eu estava falando, quando eu olhei para a tela ali, estava a imagem que eu estava fazendo, muito legal. É isso aí mesmo. Então, nós vamos para mais um intervalo comercial, e na sequência o Show da Tarde continua. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas e janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. A Cineira é especializado em gastronomia regional, em ostras, paeja, carreteiro e churrasco. A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha a sua melhor data, contato 4898-477-2505 ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com e curta a nossa página, chefededevieira.sc Você sonha, planeja, economiza. Chega de sonhar, bora mudar. CM Engenharia, respeito se constrói. Infinity Filmes, especializada em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes, fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial, películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes, fone 3374-6381. Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso, associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco. SS Imóveis sob medida. Tudo imóveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 48 99147 3378 98461 0959 Ou acesse pelo site www.ssmoveis.net Techsoft Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815 7784 Estreito Florianópolis Hoje nós temos muito que comemorarmos porque o nosso município vizinho, aqui de Antônio Carlos, está completando 55 anos. E conosco, uma das maiores lideranças do município da Grande Florianópolis, o presidente da Câmara, o Emerson Roberto Chapo. Presidente, boa tarde. Como vai, presidente? Tudo bem? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos telespectadores da Primeira TV. Sempre é um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente nessa data tão especial que é para nós, munícipes do município de Antônio Carlos, na qual a cidade de hoje está completando 55 anos. E como está a movimentação nesse dia festivo? Olha, temos a programação das festividades que começaram já na quinta-feira da semana passada, Tadeu, e vai se estender até no final dessa semana. Hoje à noite temos a sessão solene, domingo passado tivemos a Stamitish, um público bem significativo, muita diversão. E esse é o nosso objetivo, continuar, fazer com que o município sempre vá para frente, com alegria, com muito trabalho e com muita seriedade. As pessoas que nasceram em Antônio Carlos, as pessoas que escolheram o município para lá viverem, empreenderem, eles têm motivos para essa comemoração? Com certeza, Tadeu, eles têm motivos porque nós, do Poder Público, a gente sempre procura fazer com que o cidadão se sinta bem, tanto o cidadão que nasceu no município de Antônio Carlos, ou aquele que optou adotar Antônio Carlos como sua nova residência. Então, nós lá no Poder Público, a gente sempre se preocupa com o bem-estar da população, que a gente dê condições de trabalho, que a gente faça com que novas empresas se instalem no município, que a gente faça com que muitas pessoas vão lá para investir, para passear, para conhecer, para levar o melhor também, ou levar também conhecimento a nós. A agricultura fomenta a economia do município. Como está a agricultura? A agricultura, hoje, no município de Antônio Carlos, ela é responsável como o segundo item maior em geração de impostos para o município de Antônio Carlos. Primeiramente, são as indústrias, que a gente tem uma indústria de refrigerantes de grande porte no município, que se já instalou em meados de 89, e isso vem contribuindo muito com a arrecadação do município. A agricultura vem em segundo lugar, sempre com o maior ponto de venda, que é aqui o SEASA de São José, e Antônio Carlos, hoje, ainda está como um dos maiores produtores de hortifruti grangeiros do estado de Santa Catarina. E isso, para nós, nos orgulha muito, Tadeu. sabermos que nós somos os pioneiros hoje em levar todo dia às mesas dos catarinenses produtos de qualidade e com muita seriedade e simplicidade que é feito com todo o carinho e são vendidos aqui no SEASA de São José. No último sábado, comemoramos o dia dos finados, o dia dos mortos. Como foi a visitação dos túmulos lá de Antônio Carlos e como está a organização do cemitério? Então, Tadeu, no dia 2 tivemos essa homenagem aos nossos entes queridos que já partiram e teve uma movimentação muito grande. Antônio Carlos, quase todas as comunidades contam com cemitérios próprios, cemitérios esses municipais, alguns são das capelas. E teve uma movimentação muito grande deixar aquele espaço que, para muitos, é um espaço de tristeza, todo florido, a gente sentiu uma energia positiva e trouxe bastante gente que visitaram, alguns parentes que hoje já não moram mais na cidade, vieram lá visitar. Mas digo para ti que foi muito bom a visitação e estava muito bem organizado os cemitérios, tudo limpo, que nos dias que antecedem, lá pelo dia 30, 31 de outubro, todas as famílias saem limpando os túmulos dos entes queridos e teve uma total organização, pelo menos nos que eu visitei. Em Santo Amaro da Imperatriz, no último sábado, dia 2, o túmulo mais visitado foi do Frei Ugulino. E Antônio Carlos, qual foi o túmulo mais visitado, saberia dizer? Olha, eu creio que o túmulo mais visitado que teve em Antônio Carlos foi o do Padre Raulino Reitz, que ele está enterrado ao lado da Igreja Matriz do município. O Padre Raulino Reitz, ele foi um conhecedor das plantas, foi um pesquisador, inclusive contribuiu muito que no passado, ele criou um herbário e feito várias pesquisas onde se proliferou uma doença. Ele teve a visão de que alguns mosquitos que transmitiam a doença ficavam nas biomélias. Então, na época, resolveram, hoje não seria permitido isso, mas a retirada e a devastação de algumas. A partir de então, ele começou a estudar e foi reconhecido internacionalmente como um pesquisador sobre as hortências e as orquídeas que encontram-se na Mata Atlântica. Como é que está o teu relacionamento com o prefeito do município de Antônio Carlos? Olha, melhor do impossível, a gente trabalha em total sintonia, a Câmara de Vereadores sempre apoiando, falando da minha pessoa, como na outra entrevista já falei, tudo que vem acalhar, vem fazer o bem comum, eu, como vereador, vou estar sempre do lado do poder público, mas sempre fiscalizando, não deixando que as coisas erradas aconteçam e sempre estando do lado do prefeito para que ele também não faça as coisas erradas. Já é a quarta vez prefeito do município de Antônio Carlos, mas nós temos um relacionamento muito aberto. Para chegar a Antônio Carlos, é um tédio, é uma dor de cabeça, é um estresse. Quando, quando que eles vão duplicar o acesso até Antônio Carlos? Tadeu, isso é um pleito já antigo, mas, como nós trabalhamos sempre com a realidade, eu diria que vai demorar ainda. Hoje, enquanto vinha de Antônio Carlos até aqui na Primer TV, ele vi que eles estão dando continuidade ao recapeamento da rodovia, que isso, para nós, já é uma obra de grande importância, porque os nossos escoadores de produtos coloniais, hortifruti grangeiros, eles necessitam ter uma trafegabilidade digna, necessitam de ter uma rodovia com totais condições de trafegabilidade. E, de Biguaçu, Antônio Carlos, realmente, como você falou, é um tédio andar. Hoje, no caso, de manhã, das sete, seis e meia, sete horas, até as oito, o fluxo é muito intenso. Diria eu que é uma velocidade média de 30 km por hora. E acontece o mesmo no final da tarde, quando o pessoal do SEASA retorna ao município de Antônio Carlos, junto com os caminhões daquela grande empresa de refrigerantes que se encontra no município. No quesito reflexão, hoje, quais as principais necessidades do município? Olha, as necessidades do município, diria eu, que até fiquei surpreso com uma pesquisa pesquisa que teve e o delegado da nossa cidade mandou para nós, foi a diminuição da criminalidade, ou seja, pequenos roubos e furtos no município de Antônio Carlos que diminuiu. Infelizmente, na quarta-feira passada, tivemos um pequeno furto lá novamente, mas a polícia lá vem trabalhando de forma ostensiva, trabalhando de forma séria. e isso eu diria que é uma, que a gente tem que fazer uma reflexão e buscar sempre mais segurança ao município e isso, graças a Deus, a gente está tendo, porque o nosso município em cinco anos cresceu quase 40%, nós éramos em 8.223 habitantes, hoje estamos perto de 12 mil e com tudo isso, Tadeu, vem o bônus e vem o ônus também. E o vice-prefeito? O vice-prefeito funciona lá em Antônio Carlos? Ele existe lá, o vice-prefeito? Existe, tanto é que ele assumiu a prefeitura no dia 16 de outubro e fica agora até dia 16 de novembro como prefeito em exercício. O nosso então prefeito, Onélio Richards, ele é um vice-prefeito muito atuante, a cada dia ou no máximo dois dias ele visita todas as secretarias para ver como é que está o andamento, como é que está o trabalho dos secretários, conversando com funcionários, porque você sabe que lidar com, você ser uma liderança, lidar com o público, você tem que ter um certo jogo de cintura. Os funcionários da nossa secretaria são bons, mas de vez em quando tem que ter alguns ajustes e ele também colabora para que isso aconteça. Falando em lideranças, como que V. Exª consegue administrar os vereadores? Como eu sempre digo, depois da eleição, nós não temos partido. Nós temos que ser, no meu caso, após a eleição, eu sou pelo município de Antônio Carlos. E lá nós temos hoje três bancadas, a bancada do PP, a bancada do PSDB e a bancada do MDB. E, Tadeu, a melhor coisa de um líder é quando ele sabe ouvir e sabe tomar a decisão pela maioria. Se essa decisão pela maioria, ela não é satisfatória à população, cabe ao presidente ser prudente e tomar a decisão sozinho. mas muito pouco acontece isso no município de Antônio Carlos, que no mês de julho nós inauguramos a sede do Poder Legislativo, na qual faço convite à Primer TV e a você, Tadeu, para conhecer o nosso espaço, que várias pessoas do estado de Santa Catarina já vieram lá nos visitar e disseram que nós temos uma das melhores câmaras municipais do estado de Santa Catarina. Isso foi concluído durante a gestão de nós nove vereadores, juntamente com os funcionários da Câmara e da Prefeitura, que nos deram o maior apoio. Então, por isso eu digo, eu administro a Câmara de forma coletiva, buscando opiniões, não tomando decisões sozinha. E te digo mais, Tadeu, nesses um ano e onze meses que estamos à frente do poder público, no caso, eu, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, nós, no ano passado, devolvemos aproximadamente 390 mil reais para a Prefeitura de gastos que não foram, no caso, dinheiro que não foi gasto em outras legislaturas, que era até para a reforma, e com os vereadores economizando. Nesse caso, foi comprado uma reta escavadeira e o dinheiro a mais o prefeito usou em bem feita desde o município. E esse ano de 2018, nós, nove vereadores, com os funcionários economizando, reformamos a Câmara sem dever um real a ninguém e estamos pensando e economizando para até no final do ano devolver 350 mil reais aos cofres públicos porque esse dinheiro é da população. vai ter bolo hoje lá em Antônio Carlos? Com certeza, Tadeu. Faço o convite e hoje teremos a sessão solene às 19 horas que é a homenagem ao padre Raulino Reitz, chama-se Medalha Raulino Reitz, aquelas pessoas que já contribuíram e contribuem muito para o município. Convido, Tadeu, às 19 horas, venha comemorar conosco hoje no município de Antônio Carlos os 55 anos desse jovem município. A tua passagem como vereador e como presidente da Câmara te impulsiona para outros objetivos? Tadeu, nós, quando ingressamos na vida política, a gente tem os dois lados para seguir, o lado certo e o lado errado. Eu, graças a Deus, fui criado como várias pessoas e meus irmãos, a gente sempre teve uma boa educação. Claro que eu já errei na vida, quando eu erro, eu procuro admitir o meu erro, mas eu quero o lado do bem. E eu, hoje, ainda estou na política que a gente sempre tem mais objetivos, mas sempre respeitando aquelas pessoas que estão à nossa frente ou que contribuíram mais ao município. Esse é o meu objetivo e vai sempre da vontade da população. O meu nome sempre está à disposição a qualquer cargo que seja para o bem comum. Em benefício próprio, nenhum dos nove vereadores, creio eu hoje, que está trabalhando na Câmara por esse objetivo. Lá é o coletivo. Sérgio Mouro, ministro, vai ser ministro da Justiça, você acha que é um bom nome? Tem o teu aval? Com certeza tem o meu aval, sem condenar fulano ou beltrano, mas eu acho que nós temos que ter hoje um ministro desse porte para tomar as decisões onde há corrupção, Tadeu. Um país rico, um país poderoso, igual o Brasil, ele hoje teria que ser um país de primeiro mundo. Hoje, o que acontece? Vários políticos que hoje estão em Brasília, eles fizeram daquilo lá um comércio, eles fizeram daquilo lá um toma lá da cá, e esse não é o objetivo na política. O objetivo na política é o seguinte, quando você entra na política, você sabe o que você vai ganhar ou o que você vai perder. Agora, quem entra na política e em um ano, dois anos, ou três, ou quatro, eles multiplicam o seu patrimônio em 30 vezes do que tinham, alguma coisa tem de errado. E o Sérgio Moro, na opinião do nosso novo presidente, Jair Messias Bolsonaro, foi uma boa escolha também, como ministro da economia, o Paulo Guedes, vejo que nós ainda temos um Brasil promissor. Eu sou bem otimista e esse é o meu objetivo e a minha contribuição para o nosso país. Novembro é o mês da prevenção contra o câncer de próstata. No município, você tem comentado, falado sobre essa prevenção? Com certeza, Tadeu, tivemos palestras e a prefeitura está dando maior apoio às nossas luzes na praça, a gente pôs que elas ficassem azuis durante esse mês de novembro para sensibilizar as pessoas que essa doença, quando no início ser descoberta, ela tem 95% de cura. Muitas pessoas hoje, devido a deboches, a comentários ofensivos, eles têm um certo constrangimento, em todos os meios de talvez descobrir essa doença. Só que nós, em pleno século XXI, a gente tem que deixar o preconceito de lado, a saúde e o bem-estar do povo e da população sempre em primeiro lugar. Queremos, então, cumprimentar o município de Antônio Carlos pelos seus 55 anos de credibilidade, de sucesso, de desenvolvimento, cumprimentar o prefeito, o vice-prefeito, demais vereadores, secretários e a sociedade. E, é claro, agradecendo a vinda do nosso presidente da Câmara Municipal, o Emerson Roberto Chapo. Obrigado pela sua vinda, mas antes de você se despedir do show da tarde, gostaria que você, mais uma vez, cumprimentasse e parabenizasse a os Antônio Carlense, é isso? Isso mesmo, Antônio Carlense. Tadeu, eu que venho aqui te agradecer e também agradecer ao povo de Antônio Carlos que tanto contribui para o crescimento daquela bela cidade, tanto às vezes que entendem nós, gestores públicos, que a gente, às vezes, não consegue resolver o problema de tal rua ou tal comunidade na mesma hora. Muito obrigado povo de Antônio Carlos, parabéns a esse município querido, que mora aqui no meu coração, pelos seus 55 anos de emancipação político-administrativa. E isso nos engrandece muito, essa jovem cidade que ainda tem muito a oferecer ao nosso munícipe, com a colaboração do munícipe, ensinando nós, gestores públicos, a sempre caminhar pela linha do bem. Tadeu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no show da tarde e muito obrigado à Primer TV por mais essa oportunidade. Uma boa tarde a todos. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras, em geral, Angelim, Cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, rua São Pedro, 1743, Areia São José. TecSoft, computadores, tablets e celulares, garantia de 6 meses pela assistência técnica, 98815-7784, Estreito, Florianópolis. São José. la, 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 la. La, 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 la. De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir Vou fotografar sua mente Quero ver seu corpo presente Quero ver de perto o teu amor Não ligue pra vida, resto de amor Não se importe o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Clos em preto e branco com muito amor Quero ver você de perto 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 De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir Vou fotografar sua mente Quero ver seu corpo presente Quero ver de perto o teu amor Não ligue pra vida, resto de amor Não importa o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Clos em preto e branco com muito amor Quero ver você de perto 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 Láia, 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 láia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PRAP, que é Amigos e Protetores dos Animais aqui de Palhoça, faz um trabalho bacana, um trabalho hoje exemplar e é um trabalho voluntário. E quando a gente fala de trabalho voluntário, quer dizer que todos nós deveremos nos engajar, todos nós deveremos medir força para que a Práp continua viva, porque ela estando viva, ela continuará salvando muitas vidas. E hoje eu recebo também aqui a visita da Pérola, essa cachorrinha ali que hoje é o xodó, é o xodó dos paliocenses, mostra ali a Pérola, olha ali ó, de vestidinho tudo. Menina tem que andar de rosa, tá certo, tem que andar de rosa, menina, aí é menina. E essa polivalente, né, essa mulher persistente, além das suas atividades, da sua casa, da sua vida, da sua família, ainda disponibiliza um tempo para a proteção dos animais. Rosemary, que prazer, que honra em receber a sua visita, seja bem-vinda, sucesso, parabéns. Muito obrigada, Tadeu Soares, boa tarde. Boa tarde a toda a grande Florianópolis, boa tarde aos telespectadores da TV Primer, canal 23 da NET, e boa tarde a toda a proteção animal que nesse momento está nos assistindo. Nós queremos, inicialmente, prestar uma homenagem a uma grande protetora, que partiu essa semana, moradora de Palhoça, atuante na causa animal de forma contundente, e que nos deixou, e deixou um legado que deve ser seguido por muitas pessoas. Odete Françoise partiu essa semana, deixando muitos animais, que por ela tinham sido recolhidos, e estavam sendo abrigados, cuidados e respeitados. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre respeito, sobre lei, sobre abandono e sobre maus tratos. Odete Françoise partiu, deixando para nós um grande exemplo de proteção animal, um grande exemplo de mulher forte, e de mulher que batalhou muitos anos da sua vida em prol dos animais. Nós temos hoje uma situação bastante agravante, no que diz sentidos a maus tratos. Essa semana foi uma semana que nos apresentou muitos casos de maus tratos. A mídia da internet nos trouxe muitos casos estarecedores e tristes no que se refere a maus tratos. O caso da cachorra envenenada, espancada e morta, numa grande rede de supermercados. Não vou citar o nome, porque todos já citaram, eu prefiro não citar nomes, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Esta cachorra foi abandonada neste supermercado, um estacionamento de uma loja em Osasco, São Paulo, e amando de superiores, o vigilante foi induzido a tirar a cachorra do local. E a forma que ele encontrou para fazer isto foi envenenando o animal. Não conseguiu o êxito no envenenamento, partiu para a agressão propriamente dita. Matou a cachorrinha a pauladas. Pasmem, pauladas. Gente, isso é muito grave. Isso é terrivelmente grave. Por quê? Se as pessoas conhecessem o verdadeiro sentido da palavra respeito, nada disso precisaria acontecer. Outro caso aconteceu no Tocantins. Um mecânico, em um momento de raiva, bateu com um martelo na cabeça da cachorrinha. E para disfarçar, jogou o tinta vermelha para dizer que ela havia se machucado sozinha. E outro caso bastante estarrecedor, aqui no nosso estado de Santa Catarina, na cidade de Ituporanga. Alguém, que ainda não foi descoberto, matou com uma flechada um animalzinho que estava na calçada e que não estava trazendo nenhum transtorno à população e nem às pessoas que por ali passavam. Então, o que nós falamos hoje, respeito. Se todas as pessoas conhecerem a palavra e o sentido verdadeiro e real da palavra respeito, tudo andaria melhor. Por quê? Se a rede de supermercados famosa tivesse respeitado aquele animal que adentrou ao seu estabelecimento, ao seu estacionamento, tivesse direcionado àquele animal uma forma de acolhimento, uma casinha, um pote com água e comida, destacasse alguém dos seus funcionários, olha fulano, você gosta de animais? Então, se responsabilize por esse animalzinho, pelo banho, pela tosa, pela alimentação, o próprio supermercado, que é uma rede enorme, poderosíssima, teria condições de manter esse animal em seu estabelecimento de forma correta e desejada pela maioria dos protetores e das pessoas em si. A palavra respeito se refere que, se você souber respeitar tudo o que o outro sente, você também vai ser respeitado. Os animais são seres sencientes, os animais têm todos os sentidos e sentimentos que nós temos. A única coisa que eles não têm é o dom da fala. E, por isso, muitos deles são agredidos, são negligenciados, são expostos a situações até vexatórias. No caso de Palhoça, no caso da nossa amiga e protetora Odete, que partiu, o caso não foi diferente. A Odete tinha lá 35 cães e ela era muito criticada pela vizinhança, porque os cães fazem barulho, porque os cães fazem sujeira. Certo, a gente sabe que fazem, mas por que nós, protetores, temos tantos animais em casa? Justamente por isso, pela falta de respeito do poder público em relação aos animais. O poder público não cria políticas direcionadas aos animais. Então, nós, protetores, nos sentimos na obrigação de acolher esses bichinhos que estão em situação de vulnerabilidade. Se a palavra respeito for realmente aplicada da forma como ela deve ser aplicada, tudo vai correr bem. Poder público respeita, criando políticas, criando espaço, criando centros de castração gratuita, que dificilmente você tem. O poder público cria uma situação de tranquilidade para o município, porque não vai mais ter animais abandonados pelas ruas, reproduzindo indiscriminadamente. Aí, nós, protetores, não vamos precisar ter em nossas casas 20, 30, 40 animais, como a maioria de nós temos. A palavra respeito direciona-se a todos os seres criados que estão na Terra. Porque, a meu modo de pensar, todos são criados pelo mesmo Criador. Todos somos criaturas criadas por um único Criador. E se nós somos todos criados por um único, temos a obrigação de respeitar. Você não é obrigado a gostar de animais da forma como eu gosto, mas você tem a obrigação de respeitar. A ONG APRAP de Palhoça faz um trabalho contundente no município, mas também a gente direciona a ajuda, quando de necessidade, a outros municípios. Aqui em São José, por exemplo, nós temos duas voluntárias que são da APRAP. Uma, inclusive, aqui nessa região, e outra na região da Colônia Santana, que fazem um trabalho memorável, um trabalho maravilhoso, de forma voluntária. O Poder Público de São José tem algum direcionamento de ajuda, mas ainda é pouco. O que nós precisamos é a ajuda da polícia em situação de maus tratos. O que são situações de maus tratos? A lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, artigo 32, fala que maus tratos é situação de vulnerabilidade, de não alimentar, de não dar assistência veterinária, de não dar vida digna ao cão. Essa lei, ela impõe a prisão de três meses a um ano, como forma de castigo ao infrator. Pois bem, é maravilhoso ter uma lei, mas essa lei, ela não é aplicada. Ela existe, mas ela não é aplicada. E é isto que nós queremos. Já começa por aí a falta de respeito. Porque se você vai a uma delegacia pedir para registrar um BO em relação à situação de maus tratos, você é mal vista. Você não atua... O teu BO, muitas vezes, nem é redigido, nem é feito porque... Ah, não temos pessoal para fazer isto porque temos outras coisas mais importantes para fazer. Perfeito, temos sim, outras coisas mais importantes para fazer. Mas a proteção e o respeito é mais importante do que tudo, gente. A ONG e a PRAP, muitas vezes, não resolve muitos problemas do município porque não temos respaldo. Nos pedem, ah, em tal lugar tem um cão em situação de maus tratos ou um cavalo. Vamos falar nos animais de tração aqui também, que também são bastante negligenciados. Tem um cavalo abandonado em tal local. Gente, infelizmente, nós não temos espaço para abrigar animais de grande porte. Nós não temos parceria com veterinários de animais de grande porte. Não temos suporte nenhum, digamos assim. Então, repetimos que se o município nos desse condições de, pelo menos, ajudar a situações de resgate necessários e iminentes de animais em situações de vulnerabilidade e de maus tratos, se o município oferecesse um local para abrigar esses animais, oferecesse veterinários que pudessem atender gratuitamente esses animais, a situação seria diferente. ONG e a PRAP pede ajuda. ONG e a PRAP pede respeito. ONG e a PRAP pede atenção do poder público, da sociedade privada, das pessoas de um modo em geral. Para podermos continuar ajudando ou para ajudarmos mais do que já fazemos, mesmo em situação de voluntariado, que não temos auxílio financeiro de ninguém, a ONG e a PRAP pede ajuda. Ajude-nos para podermos ajudá-los. Nos dê respaldo de polícia, nos dê condições de castrar animais para que não haja mais a proliferação indiscriminada de animais de rua. Você pode ajudar a PRAP através do fone 996258845, pelo WhatsApp e também se você quiser direcionar auxílio em dinheiro para a conta Banco do Brasil, agência 2383, dígito 3, conta corrente 19999, dígito 0. Dessas formas, você pode direcionar ajuda à PRAP. E você pode ter certeza que toda ajuda será muito bem direcionada aos animais e toda ajuda será feita prestação de contas. Repetindo, respeito. Respeito é o que os animais precisam e é o que os animais merecem. Essa é hoje a mensagem da ONG APRAP, Amigos e Protetores de Animais de Palhoça. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, rua São Pedro, 1743, Areia São José. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 988-15-7784, Estreito, Florianópolis. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Minha luz. O coitado foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado no último acus. Eu não sou besta pra tirar onda de heróis. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango que desove, existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história, é pra vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de heróis. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango que desove, existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história, é com vocês. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar, assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Minha luz, o coitado foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de heróis. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango que desove, existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história, é com vocês. Pará, pará, pará. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade, estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3, 2, 4, 6, 18, 02, rua São Pedro, 17, 43, Areia, São José. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 9, 8, 8, 15, 7, 7, 8, 4. Estreito, Florianópolis. Voltamos com o show da tarde, são 13 horas mais 25 minutos. É sempre bom a gente estar juntos, levando sempre informações pontuais a você, telespectador, e a você também, internauta. Nós estamos recebendo aqui uma das maiores consultoras empresariais, palestrante. Doutora Rúdia de Jesus, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Tadeu. É um prazer enorme estar aqui no teu programa, show da tarde. Sempre com um propósito, Tadeu, muito firme do que a gente está fazendo aqui nesse planetinha. Então, algumas coisas acontecem na vida da gente, mas tudo tem um propósito, né? E um propósito divino nesse universo maravilhoso. E a gente está começando o ano de 2019 e a gente não pode ficar colocando expectativas no outro, no governo. A gente tem que saber qual é o propósito nosso, divino. E a gente deve fazer essa pergunta mesmo, se questionar, sabe, Tadeu? Eu hoje estava saindo de casa lá no Ribeirão da Ilha, que tu sabes que agora é o meu refúgio, né? É longe, lá é longe, né? Eu fui lá para cair a canga, gente. Está muito, mas é maravilhoso, Tadeu. E olha o que eu guardo, gente. Foca aqui, querido. Aqui. Foca aqui. Esse palhacinho, gente, eu ganhei de uma psicóloga, amiga minha, e ele veio de marcador de uma agenda faz uns, quase uns quatro anos, Tadeu. E eu joguei fora o restante, porque descolou, inclusive, mas ficou esse palhacinho. O que que significa o palhacinho? É a alegria da criança, né? Que nós esquecemos. Nós, quando viramos adultos, a gente esquece daquela criança, de sorrir mais, de brincar mais, porque a vida é uma eterna brincadeira. Se a gente se deixa brincar, Tadeu, tudo fica mais leve, a gente não trava, como eu, estou lá com osteopata fazendo tratamento, porque eu estou toda enrijecida, mas a gente pode dar vazão a essa nossa criança. Então, hoje, aqui, uma amiga aqui da TV, ela veio e trouxe uma mensagem e ela me falou, me cutucou da mensagem. E essa mensagem diz o seguinte, Tadeu, a gente vai ler aqui para os telespectadores esse livrinho que tu já está acostumado, que lá na rádio eu lia. As almas que se entregam a mim e que vivem, se movem e habitam na minha luz, estão totalmente protegidas das forças destruidoras. Por isso, não se curve sobre os problemas do mundo ou sobre as condições da humanidade. As tragédias que a gente vê muitas das vezes e fica muito mexido, não é, Tadeu? Se você se curvar, não poderá ajudar, porque você se tornará parte do caos e da confusão inerentes no mundo. À medida que a escuridão no mundo se torna mais densa, sua luz interior precisa aumentar em poder e força para que você possa sobrepujar o mundo e mostrar sua luz eterna. Não permita que nada negativo esmereça a sua luz, mas deixe que ela irradie em você. A luz interior não pode ser extinta por nenhuma força exterior, mas deve permanecer sempre acesa e brilhante. Quaisquer que sejam as condições, com o seu exemplo, vivo você pode ajudar a transformar a escuridão em luz. Então, Tadeu, essa mensagem do dia de hoje, dia 9 de janeiro, vem nos chamar que a gente, em vez de entrar no caos, na escuridão, que a gente seja a luz, com pensamentos bons, elevados, com confiança e paciência para que as coisas aconteçam na vida da gente na hora que tem que acontecer. Eu pedi muita orientação e a gente está aqui, falando aqui. Acaba de chegar uma pessoa muito importante. Que bom. Que eu tenho certeza que ela não vai tremer ao teu lado, porque ela é também, ela é cheia de energia, de espiritualidade. Que maravilha. Então, nós vamos chamar um breve intervalo comercial, mas é muito gostoso ver, assim, a doutora Ruth, nesse campo espiritual que ela conhece como ninguém. E a gente ainda é órfão, né? Dessa coisa, assim, tão sublime, tão importante. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e, na sequência, uma pessoa bacana que vai sentar aqui e a doutora Ruth vai bater um papo muito bacana. Vocês não desliguem, vocês não saiam daí. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantias, 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784, Estreito, Florianópolis. E, por favor, vamos ao passo a 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 When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me. If the sky, that will you keep on, should come on the fall, and the moon should crumble to the sea. No, I won't, I won't cry, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. So, darling, 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 stand by me. Boa tarde, telespectadores da Primer TV Aqui na tarde, no show da tarde, no programa Tadeu Soares Nós estamos ao vivo aqui, iniciando 2019 No meu caso, aqui, Rutiveira de Jesus Entrevistando um amigo e companheiro já lá na CDL Que a gente pegou amizade Humberto, se apresente para o público Aqui, que está aí para te ouvir Fale o teu nome, o teu contato E te apresente Bom, boa tarde a todos Meu nome é Humberto Eu sou profissional da área da administração Tenho 44 anos E conheci a dona Rut, tive o imenso prazer de conhecê-la No Núcleo de Estratégia Empresarial da CDL de Florianópolis E desde então, a gente vem se relacionando E desenvolvendo metodologias, estratégias, cursos e treinamentos Para o empresariado local e, principalmente, aquele associado à CDL de Florianópolis Onde a gente se conheceu Humberto, fala um pouquinho Tu é paulista, né? Tu veio de lá Fala um pouquinho do teu O currículo dele é enorme, gente Então vai ter que ser bem breve Mas pode falar um pouquinho do teu currículo Bom, a dona Rut já me extraditou para São Paulo Mas, na realidade, eu sou manezinho da ilha mesmo Eu sou de Florianópolis Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina Tenho um curso de pós-graduação em estratégia empresarial Trabalhei durante bastante tempo no segmento de automobilístico Com Renault, Peugeot, Nissan e muitas outras montadoras em todo o país Através de empresas multinacionais Inglesa e também norte-americana E transito nesse mercado já há algum tempo Como consultor e auditor desde 2007 E também já tenho um trabalho bastante intenso Na área de gestão Com gestão de processo em empresas E certificação ISO Que é uma das minhas especialidades Humberto, eu não sei de onde que me veio Que tu é de São Paulo Alguma coisa deve ter de raiz Acho bom tu ir lá passear um pouco por São Paulo Pode ser Mas, que bom que tu é manezinho da ilha Porque eu também sou, né? Agora mais manezinho ainda Porque eu estou morando lá no Ribeirão da Ilha Não me mudei oficialmente Ok Humberto, me diz Tu está trabalhando agora Focando mais um trabalho Que tu desenvolveu Bastante estudo Com o Excel Que é um aplicativo maravilhoso Da Microsoft Todo mundo conhece Mas que o Humberto está fazendo um trabalho Porque o pequeno, ele está muito distante ainda da organização Da gestão organizadora do negócio Queria que tu falasse um pouco desse teu projeto É, dona Ruti, esse trabalho é extremamente recente Eu sou um estudioso, um inveterado, apaixonado pelo Excel Já vai fazer praticamente 13 anos que eu estudo o Excel De uma forma bastante profunda E isso me trouxe à tona Uma oportunidade de negócio recente Quando eu fui convidado pela CDL Para ministrar treinamentos E desde então Durante os cursos E as consultorias e auditorias em empresas A gente sempre percebe Eu sempre percebi Que independente do porte da empresa Se utiliza o Excel Como ferramenta de controle Coordenação E comando de atividades Só que o que a gente também percebe Em contrapartida É o seguinte Às vezes a empresa Ao invés de ter Um sistema de gestão Ela sempre recorre ao Excel Para alguma coisa Só que a gente percebe também Consegui perceber ao longo desse tempo Que ao invés de ter Uma planilha para controlar Várias atividades Ela tem 15 planilhas Para controlar muitas outras atividades A minha ideia E a minha proposta É integrar informações Para que eu tenha o tempo Extremamente reduzido De imputar dados De informação Em vez de ser assim Igual ao governo Que sai informando 500 coisas ao mesmo Para município Estado e federal Como os escritórios Há muitos anos Escritórios de contabilidade Estão fazendo esse trabalho E agora que a gente está Começando Essa informática Tão grande Tão uma ferramenta maravilhosa Que é a informática Na vida das pessoas Mas se faz muito Mal uso ainda dela Se faz muito mal uso E isso Integrando Que deve ser a tua ideia Reduzir Tempo Do empreendedor Usando essa ferramenta Uma dos vieses Desse trabalho Dessa atividade É o seguinte Existem sistemas de RP Fantásticos no mercado Contudo Para pequenas e médias empresas E isso pode Em função das condições De capacidade de pagamento E até A própria questão De mão de obra Ter muita dificuldade De implantação E usabilidade De tudo que a ferramenta Pode desenvolver Para o negócio Qual o viés Desse outro negócio Ferramenta Excel É uma ferramenta Universalmente conhecida É de usabilidade fácil E etc e tal As empresas Têm com Excel Uma Ferrari na mão Mas com tudo aquilo Que ela pode fornecer Elas subutilizam demais Assim como o sistema RP Isso E eu estou precisando Fazer esse curso contigo Porque mesmo Dona de escritório De contabilidade Como eu fui A minha vida inteira Laboral Eu não aprendi A utilizar A ferramenta Excel De acordo com o que Ela nos oferece É assim Dona Ruth Dentro da administração E de gestão de empresas Uma das coisas Que 95% das empresas Não conhecem A senhora como contadora Sabe muito bem É que muitas delas Não sabem Se dão lucro ou prejuízo Exatamente Então isso é um problema Que é a espinha dorsal Do negócio Então se você não sabe Se você dá lucro ou prejuízo Ou você não sabe Se você vai investir Se você tem um custo Que você pode contrair ou não Porque você não sabe Se vai ter no futuro Capacidade de pagamento Para honrar o compromisso Exatamente Às vezes Humberto Até Isso era um diagnóstico Que eu fazia Só que eu não tinha O domínio da gestão Do negócio Do cliente Às vezes Até redução De um próprio negócio Para alavancar Um outro momento Do negócio Às vezes Tu precisava reduzir Mas as pessoas Não entendem Isso como Sendo uma estratégia Mas É totalmente Viável E saudável Para um negócio Às vezes Porque Tu passa por um momento Que o produto É muito conhecido É muito vendido Mas de uma hora Para outra Esse produto Já não existe mais Ou ele está sendo Pouco utilizado E as vendas Caem isso naturalmente Então Tu tem que se Reestruturar Então Nesse sentido Um acompanhamento É fundamental E corroborando Com o que a senhora Acabou de comentar Desde 1990 Com o advento Da internet Que acabou mudando De uma forma Extremamente Contundente O comportamento Do consumidor O comportamento Da empresa Ele Na mesma medida Ele também Tem que mudar Imediatamente Então O que eu estou querendo Dizer com isso Que a velocidade Do acompanhamento De informações De gestão Do negócio Ele tem que estar Acompanhando O movimento Do mercado E as empresas Quando elas Não acompanham O movimento Do mercado Pelo fato De não se Conhecerem No que diz respeito A saber Suas receitas Seu faturamento Seus custos Fixos Variáveis E despesas Ela acaba Também Não tomando A decisão No momento certo E adequado Para o negócio Exatamente Já Às vezes Vai entrando No financeiro Usando o dinheiro Do banco E vai Numa roda viva E quando vê Muitas falências Humberto Que eu vi Negócios Fechando Que não necessariamente Pelo produto em si Pelo serviço em si Que eram Bons negócios Mas Pela má administração Pela má organização E uma coisa Que é muito corriqueira Acontece De uma forma Extremamente frequente Nas empresas O empresário Pequeno e médio empresário Ele tem o seu negócio Mas dentro do seu negócio Ele utiliza Da empresa Para pagar suas contas Particulares Ele acaba misturando E fica uma visão Extremamente turva Se o meu negócio Se o meu negócio Dá ou não Dá dinheiro Aí a primeira pergunta Que eu faço Para a empresa Era assim O custeio Da sua vida Pessoal Sai de onde Quem que paga É a minha empresa Então ela está dando dinheiro Senão você não conseguiria Pagar as suas contas Exatamente Eu vi isso Humberto Ao longo dos 31 anos Efetivamente dentro do escritório E isso é falado por muitos contadores Porque se mistura E diversos clientes Na época Do imposto de renda Pessoa física Que já estamos aí Às vésperas Quem não começou A reunir ainda A documentação Se organizar Já faça Porque é março Não deixa para a última hora Porque tudo que a gente faz Planejado e organizado Tende a dar certo Então Na época do imposto de renda Acontecia muito isso Engordava-se muito O patrimônio Da pessoa física Em detrimento Da saúde Da saúde financeira Do negócio Do negócio Então Com essa possibilidade E essa identificação De oportunidade de mercado O grande objetivo É fazer com que as empresas Que tem o RP Um sistema informático Ou que elas mesmo Não tem controle Os seus negócios Via planilha Que a gente consiga Integrar essas informações Fazer com que O volume de operacionalização Seja cada vez menor E o tempo de pensar Em o que fazer Com essa informação Seja cada vez maior Exatamente Otimizar realmente E vivenciar o negócio Alguns exemplos clássicos Assim Que me vem à cabeça Em momento Nesse exato momento É O mesmo processo Numa empresa Em São Paulo De mudanças internacionais Um processo Que eles tinham Que levava Duas horas Para fazer Com o gerenciamento De informação Através de Excel A gente conseguiu Transformar isso Em 15 minutos A mesma operação Nossa Olha só Empreendedor Exatamente a mesma operação O Humberto Ele está dando Cursos É no CDL Só Florianópolis CDL Florianópolis CDL Florianópolis Super fácil Felipe Schmidt Isso O Felipe Schmidt Alto da Felipe Schmidt Ali O mesmo Ao lado do SPC Que também faz parte Da CDL Se você é empreendedor Tem um CNPJ Pode se inscrever E o curso Tem algum curso Programado Para este ano Tem curso Programado Para março E curso Programado Também Para julho A grande proposta Com o CDL Do meu negócio Junto a CDL É desenvolver Curso de Excel De forma segmentada Então curso de Excel Para recrutadores Para responsáveis Gestão de recrutamento Seleção Para contadores Porque na realidade O grande objetivo aqui Não é de tratar do Excel De forma abrangente Geral É de tratar dores Sintomas E ajudar a fazer Gestão dos negócios E eu não consigo Tratar o mesmo tema Para todos os segmentos Porque São tratados de forma Diferente Então empreendedor Que está nos vendo Neste momento Se não tem Se não usa A ferramenta do Excel No seu negócio Se você é pequeno ainda Micro Ou MEI Ou uma empresa Do simples que seja Ou até médio Empreendedor Porque o grande A gente sabe Que já tem As facilidades Do recurso lá Dos programas Faça contato Com a CDL Florianópolis E venha fazer O curso com o Humberto Para ter Essa ferramenta De ajuda Para o seu próprio negócio Faça isso A gente está iniciando o ano Hoje é dia 9 de janeiro O ano começando Vamos começar Mudando A gestão do seu próprio negócio E Humberto Passa telefone Passa a tua informação Sim Ok Só o meu contato O contato que eu normalmente Habitualmente Costumo responder De forma bastante rápida É o contato de telefone WhatsApp Que é o 4899-188-9949 Eu costumo responder Eu costumo responder De forma imediata E através do contato Ao CDL O departamento De capacitação De onde a gente vai Prover e promover Esses cursos Ao longo do ano 2019 De forma Extremamente segmentada Para segmentos específicos Para tratar de dores E sintomas Onde a gente O Excel Possa promover Redução drástica De tempo Nas operações E parar Para pensar Em mais tempo Em como aproveitar Essa informação Para gerir o próprio negócio E tomar decisões Trabalhar a saúde da empresa Mesmo aquela Que não está passando Por uma situação muito boa Exatamente Mas tem ferramenta Que dá E tem profissional A disposição Para fazer O seu negócio Andar E melhorar E crescer Com sustentabilidade Exatamente Então vamos Quiseros passar Para o telespectador Porque a gente está Terminando Esse bloco Quiseros passar Uma mensagem Deixar aí O teu contato Mais uma vez Ou uma mensagem Mesmo que tu queiras Bom A ideia E o projeto E a forma De prosperidade De qualquer negócio E quem trabalha Com gestão A gente precisa conhecer Gerir informação Para tomar A decisão A partir do momento Que a gente se torna Extremamente operacional E não dá tempo Para pensar No que fazer Com essa informação Você acaba perdendo Oportunidades Acaba perdendo rentabilidade E lucratividade Do negócio O grande objetivo Das ferramentas Do Excel E de qualquer outro Sistema informático É que ele trabalhe Ao seu favor E não você trabalhe A favor dele Então o grande objetivo Dessas ferramentas É potencializar Parar para pensar E o que o Domênico De Masi falava O ócio criativo Quanto mais tempo Eu tenho para pensar Eu tenho mais tempo Para ganhar dinheiro Para produzir A rentabilidade Para o negócio Muito obrigada E uma boa tarde A todos vocês Muito obrigado Madeiras Móveis de beleza qualidade e estilo pra você madeiras em geral angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais deck, forros, portas, janelas, casas de madeira móveis de madeira maciça 3246-1802 rua São Pedro 1743 areia São José Techsoft computadores, tablets e celulares garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Eu sou terrível E é bom parar Com esse jeito De provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão no que digo Não tenho medo nem do que me digo Minha caranga máquina quente Eu sou terrível E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso Nem avião Eu vou mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Garota que anda do meu lado Vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga máxima quente Eu sou terrível Ah, eu sou terrível Ah, eu sou terrível E é bom parar E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso Nem avião Eu vou mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Garota que anda do meu lado Vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga máxima quente Eu sou terrível 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 Ficou terrível Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Dia de festa Hoje é o dia de Santo Reis Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Ele chegou trazendo sanfona e violão Bandeiro de fita carregam sempre na mão Se deixar com eles, levam o que pode Se deixar com eles, levam até os bodes É os bodes da gente É os bodes, né É os bodes da gente É os bodes, né Tim Maia Hoje é o dia de Santo Reis Dia de festa Hoje é o dia de Santo Reis Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro, 1743, Areia São José Voltamos com Show da Tarde ao vivo, nessa quarta-feira Amanhã, amanhã vai ser um grande dia No Show da Tarde da Prima TV Amanhã nós teremos o Dr. Magno Cirurgião Dentista E teremos várias personalidades E teremos também o Grupo Vilela Do empresário Dr. Fabiano Então amanhã é uma programação muito bacana Pra você que é muito mais importante E agora no Show da Tarde A Igreja Videira Que está fazendo assim um sucesso bacana Aqui no nosso estado No Brasil Aqui na grande Florianópolis Em Palhoça E eu quero dar boas-vindas Quero cumprimentá-lo E cumprimentando eu quero agradecer A sua pré-disposição De estar aqui no Show da Tarde O Evangelista Guto Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar com você E quero te desejar Boa sorte Boa sorte Muito obrigado Quero agradecer aqui O convite De estar aqui com vocês hoje Podendo liberar uma palavra de Deus Na sua vida Você que é empresário Você que é pai de família Você que está atravessando esse 2019 agora Eu quero te convidar A entrar em um barco sobrenatural hoje Porque Jesus vai tocar a sua vida hoje E nós acreditamos que Esse é o tempo da oportunidade E entendemos que Hoje nesse dia Jesus escolheu pra marcar você Marcar a sua vida E marcar o seu futuro É você mesmo que está me ouvindo aí agora Não perca o seu tempo com outra coisa Pare tudo que estiver fazendo E ouça a palavra de Deus A Bíblia diz que A fé vem Pelo ouvir A palavra de Deus E nesse momento Eu não estarei liberando Uma teoria minha Algo que eu vi escrito De algum filósofo E sim A palavra de Deus Quero te convidar então Pra gente estar Lendo aqui Um texto das Sagradas Escrituras E depois eu quero compartilhar com você Algo fresco que desceu ao meu coração Da parte de Deus O texto que eu quero Compartilhar com vocês hoje Está no livro De Lucas Capítulo 5 No versículo 1 E aconteceu que Apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Ele estava junto Ao lago de Genessaré E viu Dois barcos Parados Junto ao lago Mas os pescadores Tinham descido deles E estavam Lavando as suas redes E ele entrou Em um dos barcos Que era de Simão Ou seja De Pedro E ele pediu Que afastasse um pouco Da terra E sentando-se Ensinava Do barco A multidão E quando ele Terminou de falar Disse Simão Velejai para o profundo E lançai as redes Para um arrastão E respondendo Simão Disse-lhe Mestre Nós trabalhamos a noite inteira E nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Olha a resposta de Pedro Para Jesus Sobre a tua palavra Eu lançarei a rede E fazendo isso Eles pegaram Uma grande quantidade De peixe E a rede se rompia E eles acenaram Aos seus companheiros Que estavam No outro barco Para que Viessem Ajudá-lo E eles vieram E encheram Ambos os barcos A ponto De começarem A afundar E vendo Simão Pedro Caiu de joelhos Diante de Jesus Dizendo Afaça-te de mim Senhor Porque eu sou Um pecador Pois ele estava Admirado E todos Que estavam com ele Diante Do arrastão de peixes Que tinha feito Então querido Eu quero te falar Uma coisa hoje Você que está me ouvindo Na sua casa Talvez você está Na sua empresa Eu não te conheço Mas eu quero te falar Aquele que habita Em mim Que é o maior Dos espíritos Que é o Espírito Santo De Deus Conhece você Ele conhece o seu levantar Conhece o seu andar Ele conhece Quando você está No banheiro Quando você está Tomando banho Quando você está Comendo Andando na rua Ele conhece Os seus pensamentos Ele conhece O que você está passando O que você passou No ano de 2018 2017 E o que você vai passar Esse ano e o ano que vem Eu quero te falar Ele quer fazer algo Sobrenatural Na sua vida Sabe como foi Que Pedro Conheceu Jesus Pedro conheceu Jesus Através de André André foi lá Apresentou Pedro Para Jesus E Jesus E Pedro mesmo assim Voltou Para sua empresa Isso Pedro tinha uma empresa Juntamente com Tiago e João Eles eram sócios Imagina só Talvez isso se identifica Com você Se identifica comigo Porque eu também sou empresário Eu também tenho empresa Entende? O quão é forte isso Olha só Tanto que Jesus É tremendo Jesus é lindo Maravilhoso Ele te entende Ele entrou Ele entrou no barco Na empresa de Pedro E falou Pedro é o seguinte Eu quero empreender Contigo aqui hoje Vamos Para dentro do mar Afora E Pedro Jesus vira e fala assim Agora vamos empreender Eu vou jogar Eu vou falar aqui Você vai jogar a rede E Pedro frustrado Cansado Muitas vezes Tentou uma estratégia Deu errado Tentou outra Deu errado Até pensou Mudar de profissão Quem sabe você Até pensou Mudar de profissão Esse ano Talvez você Até pensou Em mudar As estratégias E Jesus está falando Para você Deixa eu entrar No seu barco Jesus Está falando Para você Deixa eu entrar No seu barco Deixa eu entrar Na sua história Deixa eu mudar O cenário Deixa Jesus se convidou Para entrar No cenário de Pedro Qual que é o seu cenário Hoje de dívidas Qual que é o seu cenário Hoje Talvez é uma enfermidade Eu não estou aqui Para ministrar Somente sobre dinheiro Eu estou aqui Para te falar Que Jesus Ele entra em qualquer ocasião E transforma Eu não sei Qual que é a sua Hoje Eu não sei Qual que é a sua limitação Mas Jesus quer tirar O limitador Da sua vida Qual que é o limitador Da sua vida hoje Faça uma reflexão Qual que é o seu limitador O que está te limitando Jesus quer tirar Da sua frente Qual que é o seu monte Jesus quer removê-lo Mas você tem que Abrir a sua boca Hoje e se relacionar Com Jesus Ele quer que você Fale com ele Ele quer que você Abra a sua boca E fala Jesus estou aqui O que o senhor Quer de mim Jesus quais são Os seus planos Para mim Para esse ano E ele vai te revelar Os planos dele E você vai orar Em cima disso E ele vai começar A fazer O que ele fez Com Pedro Vamos andar mais Nas escrituras O que ele falou Para Pedro Lança a rede Pedro só teve Que fazer uma coisa Jesus não está Te pedindo Muitas coisas Aqui hoje Jesus não está Te pedindo Dízimo Jesus não está Te pedindo Aqui oferta Hoje Jesus não está Te pedindo Aqui outra coisa O que ele está Te pedindo Ele está te pedindo Que você creia Creia Ele está te pedindo Que você somente Creia Tenha fé Nele Ele não está Te pedindo Outra coisa Tenha fé nele Por que? Porque Pedro Teve fé nele Pedro teve fé Na palavra dele Quando Pedro Olhou para Jesus Jesus olhou para Pedro E Jesus falou para ele Jogue a rede E a Bíblia diz que Pedro jogou a rede Pedro jogou a rede Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro estava quebrado A empresa de Pedro Estava falida E o que aconteceu Exatamente no momento Quando Pedro Joga a rede A rede Se encheu de peixes A rede Se encheu de peixes E a rede Foi se enchendo E o que foi acontecendo? Pedro ficou assustado Ficou admirado Com tudo aquilo E começou a pegar Começou a pegar E de repente Ele pegou tanto Que a rede Quase arrebentou Jogou de novo E começou a pegar O barco Encheu de peixe Você sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que agora Começar a mandar peixe Para o barco Dos seus concorrentes Pedro começou agora Mandar os peixes Agora para o barco Dos seus concorrentes Sabe o que vai acontecer? Vai vir tanto cliente Para você Nesse ano de 2019 Que você vai ter que mandar Para os seus concorrentes Os seus concorrentes Vai ter que vir Agradecer até você Você sabe por quê? Porque você É abençoado por Deus Porque você ouviu A palavra de Deus E obedeceu o que ele te pediu Ele disse Joga a rede Você joga a rede Mas Simão Simão era Um intelectual Simão era um doutor da lei Simão era Não Simão era um Um homem simples Como eu e você A glória de Deus Está em pegar pessoas Como eu e você E transformar a vida Dessas pessoas Eu não sei você Mas eu saí do interior De Goiás Da cidade de Acreúna Estou aqui no Rio Grande do Sul Eu vim de uma cidade Por volta aí De uns 18 mil habitantes E eu estou aqui Para te falar Glória a Deus Por essa cidade As pessoas que Me ajudaram lá Meus pais O pastor Alcimar Que me enviou aqui Para o Rio Grande do Sul Para estar fazendo Uma obra missionária Eu agradeço a Deus Por essas pessoas Nós temos que ser grato Às pessoas que passaram Em nossas vidas Isso atrai O favor de Deus Você acha que Quando Jesus Entra no barco de Pedro O que acontece? Eu quero te fazer Uma pergunta Talvez você nunca Parou para pensar nisso O que acontece Quando Jesus Entra no barco de Pedro? Eu quero te falar Uma coisa Aquele que fez o sol Fez as estrelas Fez o mar Fez os peixes Entrou no barco de Pedro E quando ele entrou No barco de Pedro O mar começou a andar Em sintonia Com o que ele estava fazendo Quando ele abre a boca Os peixes obedecem E vieram ter com ele Porque ele é o criador Foi ele que criou os peixes Ou seja Quando Jesus Fala Joga a rede Os peixes obedeceram O comando dele Eu quero te falar uma coisa Se Jesus abrir a boca A seu respeito Nesses dias Não importa Qual a circunstância Que você esteja Essa circunstância Vai ser mudada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero te dizer Que agora Que a palavra de Deus Diz que todo aquele Que invocar o meu nome Será salvo E hoje eu estou invocando O nome de Jesus Aqui na sua vida Você vai ter experiências Nessa semana Eu quero que você Entre em contato Depois conosco Para dar o feedback Vai estar aí embaixo O nosso O nosso contato O meu contato Você pode falar diretamente Comigo no meu WhatsApp E eu quero te dizer O seguinte Que Jesus Vai te surpreender E eu quero que você Me manda As mensagens Dando o testemunho Do que Jesus fez Essa semana Fez o mês que vem Porque eu quero te dizer Não importa a circunstância Que você esteja Teve momentos Na minha vida Que eu passei Situações Muito difíceis Muito difíceis mesmo E eu quero te falar Jesus me tirou De todas elas Jesus me tirou De todas elas Você sabe por que Que Jesus me tirou Porque ele me ama Jesus me ama Jesus foi lá Escolher Pedro Pedro teve uma experiência Com Jesus Muito poderosa Sabe por que Que Jesus teve Pedro teve uma experiência Com Jesus Muito poderosa Porque Jesus é bom Agora eu te pergunto Você que está Me ouvindo agora Guthrie O que que Eu posso fazer O que que eu devo fazer Pra obter esse favor Obter essa multiplicação Obter esse sucesso Você precisa invocar O nome do Senhor A palavra de Deus diz Que todo aquele que invocar O meu nome será salvo Talvez você não tenha Nem o que orar Guthrie O que que eu faço Mas eu não tenho Nem o que orar Eu não tenho nem o que falar Pra Jesus O que que eu devo fazer O que que eu devo falar Eu te convido A entrar no seu quarto Eu te convido A entrar dentro do seu quarto Ou no banheiro Onde você estiver E começar a falar O nome Jesus Começa a invocar esse nome Começa a falar Jesus 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 E você vai sentir Uma presença Maravilhosa Junto contigo Você vai sentir Um frio aqui na barriga Você vai sentir Algo Refrigerando O ambiente Onde você está De repente Você vai sentir um fogo E você vai sentir A presença dele Porque ele é real E ele é vivo Porque foi ele Que me tirou Do império das trevas Ele me tirou Ele me arrancou Ele me escolheu Eu tinha tudo Pra dar errado Mas Jesus Pegou Olhou pra mim E falou assim Eu quero você É você mesmo Que muitas pessoas Não acreditam É você mesmo Que tudo que você Tenta fazer Dá errado É você mesmo Que todas as circunstâncias Cooperam pra dar errado Pra você Eu quero você Porque eu quero Glorificar o meu nome Na sua vida Eu quero glorificar O meu nome Na sua vida Eu quero que as pessoas Olhem pra você E saiba que eu sou contigo E eu quero profetizar Isso na sua vida hoje Eu como profeta de Deus Ministro de Deus Hoje eu quero profetizar Aqui na sua vida As pessoas vão olhar Pra você Nesse ano 2019 Muitas pessoas Podem até olhar pra você E ver você plantando Plantando Falando Rapaz Será que isso vai dar certo? Olha Você está indo Nisso aí de novo Eu quero te falar No final desse ano Você vai começar a colher Você vai fazer uma colheta Sobrenatural Talvez você vai pensar assim Rapaz Eu estou aqui plantando Será que eu vou colher Alguma coisa? E eu quero te dizer Vai colher Em nome de Jesus Eu profetizo aqui agora Vai colher Você que tem alguma dívida Que não recebe De jeito nenhum Eu quero profetizar Que você vai receber Essa dívida Você que tem algum problema De saúde agora Você que está me vendo Aí agora Em nome de Jesus O mesmo espírito Que habita em mim Ele está aí agora Agora Em nome de Jesus Ele vai te visitar Aí agora Sinta a presença de Jesus Agora onde você está Os anjos do Senhor Já estão Ordenados A estar com você E creia nisso Somente creia Nós não estamos pedindo Outra coisa aqui A não ser fé Só creia no que eu estou te dizendo O Senhor já enviou Os ministros dele agora Para barrar Os seus inimigos Aqueles inimigos Que ficam na sua cabeça Falando assim Vai dar errado Olha isso aqui Não vai dar certo Os anjos do Senhor Já estão indo aí Colocar uma mordaça Na boca deles Porque o Senhor Vai guardar você Vai guardar os seus pés Do mal Vai guardar os seus pés Dos passos do inimigo Em nome de Jesus Eu profetizo aqui agora Eu quero profetizar aqui agora Se você estiver me ouvindo aí E assistindo Se você tiver algum problema No estômago Se você tiver algum problema Agora nessa região Do tórax Em nome de Jesus Está curado agora O Senhor vai te curar agora Coloca a mão na sua barriga Aí agora Jesus vai te curar também Se você tiver algum problema De pedra nos rins Em nome de Jesus Todas as pedras nos rins Agora Eu dou uma ordem agora Que comecem a ser derretidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pedra nos rins Submeta-se ao nome de Jesus Cristo Você que tiver um nervo ciático Inflamado Coloca a mão na sua perna Você que está sentindo dor agora Na sua perna Esquerda Nervo ciático Inflamado Em nome de Jesus Coloca a mão na sua perna Aí agora Eu profetizo Você está curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero Se você que estiver me ouvindo Tiver algum parafuso no seu pé Parafuso Metal no corpo Na perna direita Em nome de Jesus Jesus agora está transformando em osso Vai começar a movimentar Se você não estava se movimentando Seus pés Vai começar a se movimentar A partir de hoje E eu creio nisso Eu creio nisso Porque o mesmo Jesus Que operou há dois mil anos atrás Está operando hoje Se a sua perna É Esquerda É maior do que a outra Dois centímetros Três centímetros Não importa Ela vai começar a crescer agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero depois que você Entre em contato conosco E Dê testemunhos Dê testemunhos para nós Porque Isso é real Estou te dizendo aqui agora Eu estou falando Eu não estou te vendo Mas Jesus está te vendo E ele está vendo a sua fé Ele está olhando para dentro de você Eu estou aqui agora Olhando para uma câmera Mas Você está diante Da lente do Criador Você está diante Dos olhos Daquele que fez as pernas Você está diante Daquele que Dos olhos Daquele que fez os olhos Daquele que fez a mente Você que tem problema mental agora Que toma remédio controlado Coloca a mão na sua mente agora Na sua cabeça Em nome de Jesus Eu dou uma ordem agora Todo espírito de confusão Toda doença mental agora Todo tormento agora Saia Saia Em nome de Jesus Eu abençoo a mente dessa pessoa Eu abençoo o corpo dessa pessoa Que está me ouvindo aí agora Em nome de Jesus Eu tive uma palavra no meu espírito Aqui agora O Senhor me deu uma palavra No meu coração aqui E disse que tem uma pessoa Agora que está assistindo Esse programa Que já está com a sua empresa falida Já está fechando as portas Eu quero te falar E para você mesmo Essa palavra Não vai fechar Porque as portas Que o Senhor abriu Homem nenhum Pode fechar E o Senhor Jesus Está abrindo uma porta Diante de ti Nesse dia Que essa porta Ninguém poderá fechar Ela diante de você E você vai entrar Por essa porta E os seus caminhos Serão caminhos De fartura Eu profetizo em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu não vim ter convosco hoje Com palavras persuasivas humanas Mas eu vim ter convosco Com demonstração de espírito E de poder Você que sentiu a presença de Jesus Eu quero te convidar Na hora que Nós estamos ministrando aqui Falando a parte de Deus Entre em contato conosco Entre em contato conosco E Fala para nós A experiência que você teve aí No momento que a gente estava aqui orando No momento que eu estava aqui Compartilhando essa palavra Amém Então eu quero te convidar A entrar aí em contato E desde já Quero agradecer aqui A Prime TV Que nos deu essa oportunidade Espero que Em um futuro próximo A gente possa estar novamente São pessoas sérias E eu agradeço a Deus Por esse momento Amém E eu agradeço a Deus E eu agradeço a Deus E eu agradeço a Deus